Olá galerinha do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Jefferson e na receita de hoje nós vamos mostrar para vocês um bolo caipira delicioso. É uma receita fácil, simples e muito gostosa mesmo, pessoal. Então, quer aprender a fazer esse bolo caipira? Assista o vídeo até o final. Mas antes, deixa eu dar um recado importante para você. O que você faria se tivesse a oportunidade de aumentar a sua renda investindo muito pouco? Amigos, muita gente está ganhando dinheiro fácil vendendo bolo no pote. Mas como conseguir isso? Nós temos um link com um curso 100% online, com e-book, com todos os materiais que vão te ajudar a aprender, a ingressar nos bolos de pote e ter sucesso nisso, galera. Então, não perca tempo. Clica no link, faz a sua inscrição e veja como funciona. Não perca essa oportunidade. Então, depois dessa dica legal, vamos continuar a receita. Vamos lá! E é isso aí, amigos. Então vamos lá. Vamos precisar de 3 ovos, 1 xícara de suco de laranja. Lembrando que a minha xícara é de 200 ml. 150 ml de óleo. 1 xícara e mais um pouquinho, pessoal. Vocês colocam aí para dar 150 ml. 1 xícara de açúcar. 1 xícara de farinha de trigo sem fermento. Sal a gosto. Uma pitadinha de sal. E 2 xícaras de fubá. Ou flocão, né? Que a gente faz o cuscuz aí. E 1 colher de fermento. Nós vamos colocar aqui no liquidificador os ovos. Vamos também colocar o suco de laranja. Vamos também colocar o óleo. E vamos acrescentar junto aqui no liquidificador o açúcar. Pronto. Agora nós vamos misturar esses ingredientes primeiro. Vamos lá dar uma misturada. Então depois que nós misturamos aqui. 1 minutinho aí. Nós vamos colocar o sal. Uma pitadinha de sal aí. Não coloque muito. E vamos... Pode ser aquela colherzinha de sobremesa. Foi essa que nós medimos. E aqui tem uma xícara de farinha de trigo. E vamos também colocar aqui o nosso fubá. Nosso flocão de milho. Tá vendo? Vamos colocar aqui 2 xícaras. E vamos dar uma misturada pessoal. Aqui só para ajudar o liquidificador, né? E nós vamos deixar bater esses ingredientes aqui. Aproximadamente uns 2 minutos. Então coloque o seu liquidificador na potência máxima. E deixe misturar aí por 2 minutos. Pessoal. Meus amigos. E eu quero agradecer a vocês que estão curtindo aqui nosso canal. É receitas. Deliciosas. Muito bom mesmo. Então aqui. Coloquei a tampa para desligar. Para não espirrar. E nós vamos colocar aqui 1 colher de sopa de fermento para bolo. E vamos dar uma misturada. Uma leve misturada aqui. Só para misturar os... O fermento nessa massa deliciosa. Olha só. Pronto. Agora nós vamos desligar e colocar em uma forma já untada com margarina e farinha de trigo. Isso aí, né? Vamos levar no fogo 200 graus de 35 a 40 minutos. Tá bom? 200 graus de 35 a 40 minutos. Fique de olho. E o resultado vai ser esse aqui. Vamos experimentar para ver se esse bolo ficou tudo isso mesmo. Estou aqui com um pedaço que eu já separei para mim. E agora vamos ver como é que ficou esse bolo. A melhor hora do vídeo é agora. Então deixa eu pegar um pedaço aqui, amigos. E agora vamos experimentar esse bolo. Muito bom mesmo, pessoal. Muito bom. Confesso que eu nunca tinha comido esse bolo caipira. Mas esse aqui, pessoal, é o melhor que eu já comi. Então essa receita foi de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Siga a gente no Instagram, arroba arte dos irmãos. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.